Quando você pensa que você não encontra nada, você encontra sempre que você precisa. Achadão da Shopee. Isso aqui não é achadinho, não. É achadão. A Yara comprou, eu vi, gostei e olha só. Vamos abrir junto. Chegou agora. Vamos abrir, ó. Aqui, tá? Temos a ponteirinha. Tem. Olha que bonitinho, gente. Espera aí que eu vou tirar tudo primeiro. Quando você compra, você não acha que vai ser o que você está vendo, né? Que você vê lá, grande. Aí chega uma caixinha pequena, manualzinho de instrução. Mas não requer nem leitura dele, porque é simples de montar. Aqui tem o filtrozinho, olha. Olha só. Vê? Aí você encaixa o filtrozinho aqui. Deixa eu ver se é assim o encaixe dele. Tem uma forma certa. Não, não tem. Pronto, ó. Encaixou. Encaixou aqui. Deixa eu ver. Aqui tem o encaixezinho, ó. Tem uma ranhurazinha aqui. Que ele encaixa. Encaixa e vira. Travou. Encaixou. Encaixou. Virou. Travou. E aí... Põe a ponteirinha dele. Olha! Vamos pôr uma sujeirinha pra ver? Aqui é pra sujeira de cantinho. Vamos pôr uma sujeirinha aqui pra ver como é que ela funciona. Peguei aqui umas coisinhas de soja, ó. Ai, caiu. Nossa, que sujeira. Vamos ver. Ó, ó, ó. Olha, o bichinho não funciona mesmo, gente? Olha só. Olha só. Pra que que é esse negócio aqui? A Yara me mostrou. Justamente pra isso, ó. O pó que fica aqui, ó. Olha que legal, gente. Ele puxa tudo. Ele puxa lá dentro. Aqui é onde coloca o celular. Tava cheio de pó. Ó. Ele encaixa direitinho. Aqui. Não posso apertar muito, porque senão pode desligar o vídeo. Mas, enfim, deu pra ver, né? Deu pra ver. Aí tem essa outra ponteirinha. A sujeira não sai de volta, ó. Ele não deixa sair de volta a sujeira. Aí tem... Ah, tá. Essa ponteirinha, assim, é aqui. Esse vem aqui. E aí vem essa ponteira aqui, ó. Ó lá. E aí, ó. Olha. Ó. Ó. Nossa, que negócio. Coisa da Yara. Tudo que a Yara me dá de dica, gente. Eu passo. Então, ó. Velocidade rápida. Um toquezinho aqui, ó. Ele mostra que tá ligado. Tem uma luzinha acesa aqui, ó. Talvez essa luzinha sirva pra iluminar mais a noite. Se a pessoa quiser... Gente, eu tô muito feliz. Porque, às vezes, como a minha mesa fica na frente aqui... Ó, meu outro tecladinho, esse daqui. Olha aqui, ó. Cheio de pelo de cachorro. Ó. Outro tecladinho. Esse teclado é o de jogo. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Nossa Senhora. Vamos ver. Ó o que tem de fora o teclado. Ó. Ó. Ha, 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 ha. Gostei. Achadão da Shopee. Pra você comprar também. Vou deixar o link pra você aí na descrição desse produto aqui. Ele vem com cabinho USB. Já aquele cabo mais moderno, né? Mas se você tiver o cabo do seu celular, você pode carregar com o cabo do seu celular. Muito legal. Achadão da Shopee. Tá no link pra você aí. Tá? Beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.